Não é de hoje que sabemos que convivemos com diversas criaturas, ou milhares de criaturas que rondam o nosso mundo. Criaturas que algumas delas podem ser benéficas para a nossa humanidade, mas outras não benéficas. Outras criaturas que estão apenas entre nós para se alimentar, para provocar a pura destruição da nossa humanidade, destruição e infelicidade das pessoas. A criatura de hoje, ou o ser de hoje, é o homem do rosto invertido, que é um ser que se alimenta da pura desgraça, da destruição e do grande caos entre as pessoas. Se você não conhece esse ser, essa entidade, eu já peço que você deixe seu comentário. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal e deixe seu like para contribuir com o nosso trabalho e para eu saber que você está gostando desses formatos de vídeo. E vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre o homem do rosto invertido, o grande causador de grandes desgraças durante séculos à nossa humanidade. Esse homem apareceu em fotos no ano de 1910 até 1960, mostrando sempre a mesma expressão sádica. Na primeira foto, onde as pessoas estão cercadas por um carro que teve um acidente, lá está o homem. O homem é visto no meio, sorrindo para o evento. A segunda foto, parece ser um caso semelhante, exceto que o homem está dentro do carro, sorrindo, diretamente para o fotógrafo. A terceira foto, parece ser uma foto normal de um mercado, mas novamente aquele homem aparece na parte de trás, sorrindo. O homem tem o objetivo de alimentar-se de emoções negativas, como o luto de acidentes na estrada. Possivelmente tentando causar o maior número possível de acidentes de carro, miséria e tristeza. Quando ele cria suas ações, ele é invisível para o público. Apenas fotografias revelam que ele está lá realmente causando loucura, se alimentando dela. Como afirmado, seu rosto está errado, porque ele adora perverter as expectativas de como um humano é. Ele adora todo o sofrimento e a dor dos acidentes na estrada. Mas qualquer sentimento horrível será suficiente. Ele é um parasita horrível, como um sanguessuga ou um vírus. Ele está fisicamente lá, mas não podemos vê-lo. O homem é uma criatura incrivelmente sádica, alimentando-se de sentimentos horríveis e fazendo tudo apenas pela sua própria diversão. Acredita-se que o homem parece ser o mais ameaçador que existe por aí, causando e se alimentando de toda dor, sofrimento e morte sem qualquer remorso. Ele suga o sofrimento de suas vítimas durante seus terríveis e dolorosos acontecimentos, sugando a vida delas para o seu próprio prazer. Aqui vai um relato de um fotógrafo que conseguiu ver, bem de perto, o homem do rosto invertido, através de algumas fotos que tirou. Houve um apagão na minha cidade. O povo idiota da companhia elétrica deve ter feito a merda que nem fiz no mês passado. Eu estava no meio de uma sessão de fotos quando aconteceu. Bem, eu sou um fotógrafo independente na cidade de Ambler, na Pensilvânia. Eu estava apenas fazendo meu trabalho e quando as luzes se apagaram eu fiquei a cegas. Acabei tendo que utilizar o flash da minha própria câmera para poder tirar eu e o meu cliente de dentro do prédio. Demorou, mas a gente conseguiu. O problema foi quando a gente teve que sair. A visão foi bem assustadora. Várias batidas de carro aconteceram por culpa do apagão repentino. Aconteceu a mesma coisa no mês passado, mas hoje foi muito pior. Eu acabei aproveitando a situação e tirei algumas fotos. Bem, você deve estar pensando agora. Nossa, como esse cara é otário. Mas entenda, eu não gosto de ver tragédia. Mas eu estava num momento difícil da minha carreira, então eu decidi aproveitar. Eu achei que o jornal ia adorar fotos exclusivas no momento do acidente. Para poder relatar o que aconteceu pós-apagão. Tirei algumas fotos e fui ajudar o meu cliente para voltar para casa. Foi um caminho bem tortuoso, com vários acidentes. E... Aproveitei para tirar algumas fotos no meio do caminho. Após deixar minha cliente em casa, eu fiquei encarando um pouco as minhas fotos na câmera. Como fotógrafo, eu tenho que dizer que boa parte delas estava tremida. E eu tenho muita vergonha disso. Acabei notando uma coisa na tela da câmera que não me deixava ver direito. Eu tive que ir para casa para transferir as imagens para o meu computador. Eu abri as fotos e a maioria que estava boa sempre tinha um homem. E o estranho é que ele sempre estava em todas as fotos de acidente. Ele estava sempre rindo para o acidente. E... O rosto dele estava de cabeça para baixo. Acabei achando que era um erro por estar escuro e a câmera ser antiga. E acabei deixando isso para lá. Continuei passando as fotos e sempre o mesmo homem de terno com o rosto virado apareceu. Eu já estava apavorado. Quando eu vi a última foto, ele estava olhando para mim. Não para a câmera. Para mim. Como se eu olhasse através de mim. Mas... O pior não estava nem sendo ele me olhar. E sim... E sim... Que eu tirei uma foto do acidente da minha própria mãe. O Homem do Rosto Invertido. Mais uma entidade apresentada pelo Trevor Henderson. Um homem que simplesmente se alimenta de pura tragédia e desgraça. Realmente uma das entidades mais sinistras que eu já gravei. E você o que achou? Comenta no vídeo para saber a sua opinião. É novo aqui? Inscreva-se aqui no canal. Que aqui tem muito conteúdo sobre terror, creepypastas e sobre a SCP Foundation. E eu fico por aqui. Um grande abraço e fiquem bem. Tchau, tchau. E eu fico por aqui no canal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto